Alô galera do Manos e Minas, aqui quem fala é o poeta Sérgio Vaz, da Cooperifa, diretamente de Itabou da Serra, Campo Limpo, extremo sul de São Paulo, para vocês. Sou da época dos pés de pato, sou da época da violência, sou da época que a gente tem que tomar vermífugo contra a lombriga, da água de poço, uma infância difícil por conta disso, de todas as coisas que cercavam a periferia dessa época. Vocês vão conhecer um pouquinho do lugar onde saem as minhas ideias, as minhas poesias, o meu QG, vem comigo. Aqui são meus livros, meus filmes, adoro cinema, adoro literatura. Bruno matou o pai, a mãe, os avós, os irmãos. Bruno matou todo mundo de saudade quando foi para a faculdade. Olha, poesia é a minha vida, é o ar que eu respiro, é aquela coisa que não me deixa enlouquecer. Não gostaria de ser poeta, ser poeta para mim não é um privilégio, é um castigo. A vingança tem seu lado bom, se usada como convém. Por exemplo, se alguém disser que te ama, vingue-se dele, ame-o também. Bom, o livro que não pode faltar na minha casa é Capitães da Areia, Pablo Neruda e Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. Bom, meus filmes preferidos são O Poderoso Chefão, de Franz Ford Coppola. Cidade de Deus, um dos maiores filmes que o Brasil já produziu. Bom, a minha poesia já apareceu em vários grupos de rap, cara. Assim como o GOG, como o 509E, como o Inquérito. No começo foi uma época muito difícil, por isso o hip-hop tem uma grande importância na minha carreira. Porque nos anos 90, eu me apresentava em alguns shows, eu ia na cara dura e pedia para subir ao palco e fazer poesia. No começo houve estranhamento, e de repente eu acabei virando um poeta da periferia. E Sérgio Vaz, o poeta da periferia, da co-perifa, também está junto nessa guerra. O da pólvora apodrece penitente, o da caneta enriquece impunemente. A um só resta vir a crente, o outro é candidato a presidente. Eu gosto de futebol, cara, mas a Copa do Mundo, as pessoas se preocuparam muito em fazer os estádios, né? Acho que primeiro a gente deveria ser campeão nesses quesitos, que é segurança, educação, cultura, saúde, para depois pensar numa Copa do Mundo. É necessário o coração em chamas para manter os sonhos aquecidos. Acenda fogueiras. Não aceite nada de graça. Nada. E aí, com o tempo, escrevi meus livros, me juntei com o Pezão, que é o cara que criou o Sarada com o Perifa comigo. E hoje estamos aí, completando 12 anos, o Sarada com o Perifa, lá no Zé Batidão. Ovo unido! Ovo unido! Ovo inteligente! Ovo inteligente! É tudo nação! Ovo unido! Ovo unido! Ovo unido! Sejam todos bem-vindos ao Sarada com o Perifa! Ovo unido! Ovo unido! E essa professora, essa maluca, resolveu levar poesia para dentro da escola. São eles que merecem tudo. Nós somos uma escola que está tendo contato com a literatura. E a literatura através também do Sérgio Vaz. E como é um ritmo que os alunos se identificam, então foi fácil trabalhar, levá-los para a sala para pesquisar sobre o Sérgio Vaz. Isso os torna importantes. Eles falam, pô, eu também posso fazer isso. Eu também posso escrever. Esse poeta me lembrou uma pessoa que se foi, que entre nós não está. O Sérgio Vaz veio uma inspiração para todo mundo, as poesias que ele faz. Eu conheci a poesia por causa dele. De forma que acho que a favela toda tem que se expressar. E ele passa isso para todo mundo. Poesia é para a minha vida. Seu corpo evaporou, mas sua alma aqui está, o melhor, em um bom lugar. Um dia, num voo curto depois de uma longa metragem, um disparo sem rosto, uma bala sem gosto, calou o personagem. Diante disso, e sem nos esperar, desfez o compromisso. Seguiu de viagem e foi cantar em outro lugar. Em um bom lugar. Eu acho que a grande dica, cara, é não deixar ninguém viver a sua vida. Viva você a sua vida, tentando ser feliz. E ser feliz também está nas coisas simples. Num solo, num tênis importado, numa camisa da hora, num relógio da hora. Às vezes uma ideia da hora também é uma coisa valiosa. O cooperifa, meu quilômetro cultural, é poesia e literatura marginal. O cooperifa, no risco da caneta, aqui é a minha academia das letras. Firmeza? O que é 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 Obrigado.